Lembro bem quando a minha mãe disse, um dia minha filha você vai me entender. Hoje eu entendo, entendo esse amor inexplicável, tão grande, mas tão grande que parece que o nosso teito vai explodir, quase dói né? Eu entendo que a gente vai várias vezes ao quarto do filho para ver se ele está respirando ali enquanto dorme e que mesmo depois de uma noite mal dormida ou às vezes não dormida, no dia seguinte a gente é capaz de trabalhar e aguentar o dia mesmo se sentindo um zumbi porque o filho acordou sorrindo. Aliás o sorriso do filho é tudo né? A gente só quer que eles sejam felizes, simples assim. Quando ficam doentes queríamos que fosse com a gente, tentamos protegê-los de tudo, do mundo. Eles não vêm com bula e nem tem manual para as mães de primeira viagem. É só errando que se aprende. E a melhor educação que a gente pode dar é o exemplo. E é só deixando que eles enfrentem as frustrações que vão crescer. Aliás, eles crescem rápido, rápido demais. E de repente a gente vira um mico. Ai que mico mãe! Eles querem distância, eles precisam voar. E não é para isso que a gente cria? Para o mundo? Olha, para a gente eles sempre vão ser os nossos bebês. Mas um dia eles também vão nos entender.